Primeiro é o beijo Meio caminho andado Depois é o toque Se a textura vale O pelo com pelo Ou pelo com o seu pelo Ou os pelos com o meu pelo Ou o medo Depois o cheiro Um procura no outro Um cheiro de colônia Ou um cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro E os dois se embriagam Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Cor para a barra